Oiê, começando mais um programa e hoje começa oficialmente os especiais de Páscoa. Vão ser muitas... Eu achei que já tava rolando. Já teve um, né? Mas vão ser muitas outras receitas super chocolatudas que a gente vai fazer no canal. E hoje pra vocês eu vou fazer um ovo recheado de bem casado, ou seja, com muito doce de leite. E por fora, um maravilhoso ovo talento de doce de leite. Pra você que tá casando na Páscoa, né? Olha, é uma boa ideia. Pro primeiro recheio do nosso ovo, eu vou fazer um bolo que é quase um pão de ló. Ele não é porque eu vou acrescentar um pouquinho de óleo que vai deixar ele mais macio. É um demiló. É um demiló. Pra fazer esse bolinho... Demilovato. Nossa, amor. Pra fazer esse bolo, a primeira coisa que eu vou fazer é bater seis claras até que elas comecem a espumar um pouquinho. Eu vou acrescentar 90 gramas de açúcar refinado aí junto com as minhas claras, só que aos poucos. Até ele ficar um pouco brilhante. Que é na hora que você vai acrescentar três gemas. Ou seja, as outras três gemas eu não vou usar dessa vez. Mas você pode clicar aqui que eu vou colocar uma receita pra você usar essas três gemas. Minha sugestão é fazer uma gemada. Eu quero que você comente qual receita você faria com três gemas. Comenta aqui embaixo pra mim. E aí, na hora de colocar as gemas, é aos pouquinhos. Porque daí tudo se mistura melhor e fica bem homogenizado e uma massa bem bonita. Na sequência, eu vou colocar uma pitadinha de sal, uma colher de sopa de extrato de baunilha e seis colheres de sopa de farinha peneirada. Venho com o fuê delicadamente, centro pra fora, de baixo pra cima, mexendo, mexendo até se misturar. E dando aquela giradinha. Dando aquela giradinha na tigela. Não mexe muito, não precisa mexer um monte, entendeu? Misturou, tá pronto. E aí, por último, eu vou acrescentar 60 gramas de óleo. E vou misturar também. E aí posso mexer um pouquinho mais vigorosamente, porque o óleo precisa se misturar aí na massa. Misturou todo o óleo, tá pronto. Vou colocar em uma forma de 30 por 40, já com papel manteiga. Espalho bem na forma pra ficar toda certinha essa nossa massa. E levo pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus, por 8 a 10 minutos. Normalmente, na metade do tempo, ou seja, 5 minutos, eu dou uma virada na forma. Porque, às vezes, o forno sempre assa um pouquinho mais de um lado, um pouquinho menos do outro, entendeu? Conheça seu forno. Conheça seu forno. Ele tem a personalidade dele. Exato. Se for preciso virar, você vira. Se não for, nem precisa virar. Ficou douradinho em cima, tá pronto. Não assa demais também, pra isso não ressecar, tá? Também, pra esse recheio, eu vou fazer uma caldinha de leite maravilhosa, só pra deixar o nosso bolo mais molhadinho ainda. E pra essa caldinha, eu vou precisar de 150 ml de leite, uma colher de sopa de açúcar, e um quarto de fava de baunilha. Só um quartinho, sabe? Só pra dar um cheirinho de baunilha, assim, um susto. Um susto de baunilha, se não tiver baunilha... Só pra ficar na lombra, né? Exato. Se não tiver baunilha, não se preocupa. Pode ser uma colherinha de chá de essência de baunilha, também funciona. Então, um quartinho ou uma colher de chá. Exato. Você escolhe suas armas. Mistura bem ali, ó. Ferve isso daí, depois coloca num potinho e geladeira pra ele gelar bem. Agora, com tudo gelado, a gente vai começar a montar esse maravilhoso ovo. Então, assim, sua massa de bolo tem que estar gelada, sua caldinha tem que estar gelada, e também eu fiz doce de leite com a lata de leite condensada, deixei 30 minutos na panela de pressão, depois que pegou pressão, e também tem que estar gelado, ou seja, em temperatura ambiente, na hora de você tirar da lata. Calma aí, tem que estar gelado, ou seja, em temperatura ambiente? Gostei dessa... Tá. Desse, né? Incompatibilidade de gêmeos aí. Não precisa estar gelado, é só em temperatura ambiente. Tanto em temperatura ambiente, pode abrir, e aí você coloca em um saco de confeitar. Eu vou usar um bico aqui, meio Rebels, mas não precisava desse bico. Então pode ser qualquer bico pra você ajudar, ou nem precisa colocar bico, é só pra você, tipo, fazer com mais facilidade. Eu vou fazer a montagem com um ovo talento de doce de leite. Bem casualmente, né? Casualmente, é um ovo maravilhoso, então eu escolhi ele pra fazer essa montagem. Abre ali com o maior cuidado, né? Tira toda a embalagem, coloca as duas bandinhas maravilhosas em cima de um potinho, pra você ter mais segurança aí na hora de montar, ele ficar paradinho certinho o seu ovo. E aí eu vou pegar um pouco do doce de leite, vou colocar no fundinho de cada um dos ovinhos ali. Tem que ser recheudo, gente. Nada de miguezeira aí, né? Não vamos miguelar coisa, então assim, recheia com vontade ali, pra ficar, né, um docinho de leite gostoso ali no fundo. Agora, quem será o migué, né? O cara que inventou esse termo miguelar. Era um miguel, eu acho, sabia? Ou será que são migalhas? Uma migué, uma migalha, migalha, miguel. Pode ser, pode vir de migalhas também. Comenta aqui embaixo se você acha que vem de migalhas ou se vem de miguel. Ou se você sabe, né? Ou se você sabe de onde que vem, não é mesmo? Depois você vai pegar o bolo que já tá frio, peneira um pouco de açúcar impalpável por cima da sua mesa, só pra ele não grudar na mesa, na brancada de trabalho. E daí você joga ali o seu bolo por cima e tira o papel manteiga com cuidado pra não quebrar o bolo. Eu vou usar isso daqui pra medir, que é um negócio que veio dentro de uma forminha de ovo de páscoa. Mas assim, pode ser qualquer coisa, você pode ir meio que no olhômetro mesmo, pra medir mais ou menos o tamanho que você precisa rechear ali de bolo no fundinho do seu ovo, entendeu? Então vai lá, mede e corta duas bandinhas do seu bolo pra colocar em contato com o doce de leite. Colocou ali em contato com o doce de leite, dá uma apertadinha pra grudar. Pega a sua calda, que tem que tá gelada também, molha bem o bolinho pra ele ficar bem molhadinho, com bastante gostinho também de baunilha, fica bem gostoso. E aí você vem com mais doce de leite por cima, uma camadinha agora fininha de doce de leite por cima ali dos dois bolinhos. E pra deixar este ovo mais crocante... Mais pedaçudo. E mais pedaçudo, exatamente, eu vou usar talento de doce de leite. Então abre ali seu talento, quebra uma barrinha fora, e aí coloca numa tábua, corta a barrinha ao meio e depois corta quadradinhos assim, ó, mais ou menos de um centímetro, um pouquinho menos de um centímetro, né amor? E aí você vai fazer o que? Joga ali os pedacinhos de talento doce de leite no meio, que aliás, o talento doce de leite é maravilhoso. Ele tem muito pedaço crocante grande de doce de leite, assim... Na real todos tem, né? Todos os sabores, todas aquelas corzinhas que você vê no supermercado, é sempre bem pedaçudinho. E aí você coloca na boca assim, ó, aquela crocânciazinha assim, ó, só o crocantinho, só o crocantinho do doce de leite. Gente, doce de leite já é maravilhoso, com crocante e com chocolate branco, talento arrasou, né? E se você gosta tanto de talento quanto eu, comenta aqui embaixo pra mim. Vou dar uma pausa aqui agora, olha, olha isso. Volta que tem que terminar. Ah, verdade. Agora você vem com mais um pedaço de bolo, e aí ele vai ter que ser um pouquinho maior, né? Cobrir ali toda a parte do seu doce de leite, então corta um pouquinho maior. E depois você molha mais um pouco com a sua misturinha de leite maravilhosa. E pra decorar eu vou usar um bico onda. Olha, olha, olha a onda. O carnaval ainda não saiu de mim, ele acabou, mas ainda não saiu de mim, entendeu? Mas o carnaval desse ano não foi com esse, foi... Você sorrindo, meus amizinhos, me dá onda. E aí eu vou usar este bico, que ele é o da Wilton número 123. Então se você quiser usar esse, ou se você quiser usar um bico pitanga. Do jeito que você quiser fazer a sua decoração. E aí com o biquinho eu vou fazendo ondinhas por cima do meu bolo, cobrindo todo o meu bolo. E por último, óbvio, o que a gente tem que fazer? Pedaçudinhos. O que toda mãe faz, gente. Coloca o que tem no meio, na parte de fora, pra pessoa saber. Então pega mais... É a teoria de olha o que tem dentro. Olha o que tem dentro. Pega mais pedacinhos de talento doce de leite, coloca ali, ó, por fora, decorando o seu ovo, pra ele ficar muito maravilhoso. E se você quiser ver mais receitas com chocolates garoto, você clica no link que tá aqui embaixo na descrição, ou acessa o site www.chocolateriaemcasa.com.br Espero que vocês tenham gostado desse maravilhoso ovo rechado bem casado. Se você gostou, deixa seu like no vídeo. Amo vocês demais. Beijo. Tchau. Tchau.